Por dia, a gente tem uma média de mil pessoas que passam por nosso canal, mas não são inscritas. Então ajuda a gente com a sua inscrição e verifica também se o YouTube não tirou a sua inscrição. Às vezes você já me segue, mas não é inscrito no canal. Pelo menos a gente cai em três meses, será? Com a sua ajuda, a gente chega lá e você vai poder dizer que é um inscrito raiz e não um inscrito Nutella. Beleza? É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! E fala, reis rainhas! Tudo beleza? Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de DayZ Mobile, um jogo parecido com o DayZ, que é inspirado no DayZ mesmo, criado por fãs. E olha só, cara, gostei demais do jogo. O desenvolvedor viu o nosso último vídeo que eu fiz e nos avisou que criou a nova versão. Essa nova versão funcionou no meu celular, só que teve bugs ainda. Na hora que eu fui gravar, começou a ter algumas falhas, vocês vão ver na hora do vídeo. E olha só, o jogo tá bem legal, eu gostei mesmo. Com o tempo, acredito que pode sim se desenvolver e parecer muito mais com o DayZ. Mesmo eu achando que o jogo é mais inspirado no Skam, que é um outro jogo de sobrevivência. E o próprio desenvolvedor colocou lá no site dele que esse jogo é inspirado no DayZ. Eu gostei, vocês estão vendo aí o jogo agora. Quem quiser baixar, vai lá no canal dele, vou deixar aí na descrição. Baixa a primeira versão que tiver, a mais recente, e testa aí no celular de vocês. A última versão que ele tinha lançado, no meu celular, não rodou. Agora, essa recente rodou sim. E rodou muito bem, viu? Só teve alguns bugs na hora da gravação, que aí sim começou a dar essas falhas. Mas antes, não tava tendo falha nenhuma. O jogo tá bem legal, sim, tem bugs, tem bugs. Mas tem um futuro bom se o jogo continuar em desenvolvimento. E eu agradeço ao youtuber Strot, que nos compartilhou esse jogo. Mesmo já trazendo aí no passado esse jogo pra vocês, o Strot entrou em contato recentemente comigo e falou que tinha saído uma nova atualização. Vou deixar o canal dele aí na descrição também. Vai lá, dá uma moral no canal dele, pra ele chegar no Zoom K. Ajuda lá ele, vou deixar na descrição. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E deixe seu joinha. É isso, é nóis. Até a próxima. Valeu, fui e tchau. E aí